A arma foi plantada. Estou indo para trás. Seja bem vindo ao canal Scout FPS. Nesse vídeo foram separadas as 15 melhores jogadas da carreira do Simple no CSGO. Ele é considerado um dos melhores jogadores do mundo nos últimos anos. Se você gosta desse estilo de conteúdo, inscreva-se no canal e deixe o like pro YouTube saber que você quer receber os próximos vídeos. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou! Boa! K-Drop. Skinkar ou é mais simples do que pensas? Simples. Simples escaped. Out through the smoke. Not dead yet. Comes back for a little bit more. This can't happen. He's on the bomb. He's going for the full defuse. Ice cold from... Oh! Nooo! He takes... Despera play into B. Comes in. Smokes. You see a double Smokes in the same place there. Simples just jumping casually into the side. He's gonna fall down again. What is this class from? Simples, are you serious? What is that? You can't do that, Simples! I'll get up a little bit more. I can't do that. We will do it. I'll get out of the drive. I'll kill you. We'll kill you. You're the first. I'll kill you. Me at the street 2. Lass in the street 2. Lass in the street, right? Lass in the street, ok? OK, Vate, look at the streamer, I'll kill you faster. Let me know. Let's go. O que é isso? Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. 14 segundos, eles têm que chegar e o resultado. Simplão só consegue o retorno. Ele vem e não encontra o que vai. Mas não tem o que vai agora. Ele vai embora da deficiência. Ele não quer queira. Ele também tem o primeiro lugar. Ele tem o chance. E ele se mexe no arroa! Simple, grande reposição. Eu acho que temos que ver a Simple, que primeira vez que esse foi. Foi a Lysha jumping? Eu acho que sim. Nassem stuff, mas Simple vai conseguir ele. Oh! That! Você precisa de um protetor para poder saber como este flicco foi. Aqui ele vem. Com o wall. Frag, de dentro, pega o kill. Ele vai conseguir um pouco mais de mais de mais de mais. Simplê é um bom para a 2x3 de Simplê, e também um para a 2x3 de Simplê, ele ainda tem um outro jogador de novo na T-Rap, o Nade vai ser mais pra trás, mas no re-peak Simplê está chegando os kills, e aí Simplê está chegando esses kills, e aí ele... Vamos ver, aqui é o jogo, Flamengo está ainda vivo, Simplê está esperando, um bom para o time, um bom para o outro, um bom para o outro, e aí é um terceiro! O que um monte de quad kill, ele está em quatro pessoas, ele quer ele, ele quer ele, ele quase entrou, ele já está na frente, Ele é um golpeado, e ele está lá atrás, simples, tentando ver se ele conseguiu, e aí ele está! Por favor, por favor, por favor Um cara foi short, um cara foi con, um cara foi feia Eu vi uma cozinha? Eu não sei Um low HP, avp Avp voxec? Sim, low HP Vamos lá Low Oh my f*** Down into a one-on-one, good trades, but it's simple, and he's already here Right outside, smoke gonna go off, simple on the other side, pulls out the pistol, he's got the P250, close range, it's a one-shot nitro, he's got a triple, he fakes it once and just goes to check the window, this is all about timing, nitro does have a molotov and under smoke, so it could be really rough for simple to actually get through this, he's gonna throw the AWP, oh my god, simple, what is happening? He's got to nail brain, he's got to nail brain, he's got to get the gun, now that he's got the gun, and with Guardian on 6 HP, this could be brilliant Yeah, absolutely could be, the fact he's found that kill, now he has armor, and the bomb down, he does have somewhat of an advantage here, to see if he's not playing together, Guardian's HP, this could all fall apart for FaZe Guardian reveals that he's coming from Ivy, low HP, easy, from Shemful, and he nails Niko! Sight up, I'm up it Sight up, Plobski One more AWP, both sides, Plobski One more damage Oh my god That's how we play guys I think O que é isso? 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 O que é isso?